Já conhece a melhor fonte de informações e dicas em um único só lugar? Conheça o Guia Definitivo do Mobile Legends, um ebook cheio de informações onde vai melhorar muito a sua jogabilidade. Isso tudo em um único só lugar, você não precisa sair pra pesquisar mais nada. Tudo você encontra aqui, primeiro link da descrição. Tranquilo com vocês, espero que todos vocês estejam bem. Rapaziada, no vídeo de hoje iremos ver um pouco sobre os tokens do Mobile Legends que vai lançar do evento Jujutsu Kaisen, tá? Eu já tenho mais ou menos a quantidade que é dos tokens que a gente vai fazer de free e também com os de recarga, né? Pra quem vai fazer recarga e gastar diamante pra cumprir todas as missões. Eu tenho mais ou menos essa aí porque pode acontecer de ter mudanças, tá bom? Então se você gostar do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e liga o sininho das notificações. Vamos lá, rapaziada. Eu consegui essas informações num site, se eu não me engano. Num site de informações do Mobile Legends e em várias outras plataformas. Estavam saindo mais ou menos a data e também a quantidade de tokens que vai ser esse evento, tá? A gente já sabe que esse evento aqui vai ter duas ou três fases de eventos diferentes. Eu já mostrei uma pra vocês aqui no canal que é essa aqui, tá, clã? Só um segundo. Essa aqui é uma das fases do evento dele. A outra fase é o próprio evento de roleta, que é algo comum que todos vocês já sabem. E a outra é a fase onde a gente vai poder ter a chance de conseguir um herói grátis, segundo informações, tá? Eu não sei se isso é realmente verídico, mas eu não vou fazer, não vou colocar isso como principal no vídeo, tá? Mas tem essas fases do evento. E tem a fase dos tokens, que é onde a gente vai fazer registro, login e recarga, tá? Mas antes, se você tá tendo dificuldade pra melhorar a sua jogabilidade, você pode tá melhorando agora com o guia definitivo do Mobile Legends, tá? Você pode tá tendo dificuldade, o seu win rate pode tá baixando bastante e isso é muito ruim. Quanto menor o win rate de um player, menor a comunidade vai aceitar ele como um bom player. Então, se você quer ser um bom player e melhorar o seu win rate, tanto o seu quanto o seu personagem, o poder do seu personagem, conheça o guia definitivo do Mobile Legends, que é um e-book que ele é cheio de informações, que ele vai facilitar muito a sua vida e você vai aprender muito mais rápido e isso tudo num só lugar. Então, primeiro link na descrição, tá? Vamos lá, voltando pro... Pra questão dos tokens do evento Jujutsu Kaisen. A primeira coisa é que vai se consistir no total, tanto de pré-registro quanto de login, 17 tokens e essa informação passada, mas lembrando que isso tudo é sujeito a mudanças. Eu tô aqui no servidor avançado e pra você ter noção, nem chegou o evento aqui pra gente, isso é muito estranho, tá? Faltam menos de 8 dias, 7 dias pro lançamento do evento e ele nem chegou aqui no servidor avançado, infelizmente. Mas, tranquilo, tudo bem, acontece, tá? Mas, rapaziada, então, 17 tokens em relação ao evento Jujutsu Kaisen. O Jujutsu Kaisen, o evento em si, vai começar dia 18 do 2, 18 de fevereiro. E nessa data, já vai tá disponível pra você fazer o pré-registro pra participar do evento, tá? Segundo algumas informações, vai ser 4 ou 5 dias a data que a gente vai conseguir o... Pra reivindicar o pré-registro e a data de tokens também. Então, fica mais ou menos aí dia 23 de fevereiro, é quando a gente vai fazer a reivindicação do login, de tudo que a gente precisa fazer pra conseguir tentar participar do evento de forma melhor possível, tá? Então, essa é a data que você mais ou menos deve tá fazendo o seu login, fazendo suas recargas e tudo mais, tá? Mas, lembre-se, não faça nenhum tipo de recarga em relação ao evento, se você tá esperando essa data, antes de entrar no jogo e ver que está funcionando, tá? Por favor, não faça isso, que muitos players já cometeram esse tipo de erro. Não façam. Aconteceu com o King of Fighters. Players não esperaram a primeira fase, fizeram a recarga achando que ia ser no mesmo dia que o evento chegou. E aconteceu que perderam diamantes e tiveram que fazer recarga de novo pra pegar os tokens do evento, tá? Então, não façam isso. Outra coisa em relação ao evento Jujutsu Kaisen, parece que ele vai ter sim duas fases de evento de tokens. Já a segunda provavelmente não vai ser 12, não vai ser 17, provavelmente vai ser 16 ou 15 tokens do evento, mais ou menos. Eu tenho essa noção, tá? Em relação às skins do evento, eu já trouxe um vídeo aqui no canal mostrando um pouco sobre o prêmio que vai ser garantido no décimo giro do Mobile Legends, tá? E eu vou deixar aqui no card pra você tá vendo que é basicamente prêmios relacionados ao evento. Isso inclui skins, qualquer das quatro skins, e também inclui recarga, finalização, emoji, também inclui borda de avatar, tudo isso num só pacote. Eu já peguei a porcentagem, tá? A chance de você conseguir uma skin no meio da roleta, uma skin Jujutsu Kaisen, é de 0,02% de chance. Pra você conseguir retorno, borda, emoji, são 0,06%. Já pra você conseguir tokens do evento, é 90% de chance. Então a gente já sabe que a gente vai ter uma chance muito grande de conseguir tokens do evento, tá? Aqueles que você vai trocar pela skin. Então de certa forma pode ser que seja mais fácil pra você que tem muitos diamantes, tá recarregando. Eu vou deixar minha opinião em relação ao preço dessas skins. Eu acredito que o preço dessas skins vai variar a cada skin mais ou menos. 3 a 5k de diamantes ou um pouco mais que isso, tá? Essa é minha base mais ou menos. Menos que isso eu acho que não, porque a quantidade de tokens seria muito básica. E o preço do evento é um preço muito razoável, tá? 10 giros dão 450 diamantes. Então na minha opinião é um preço muito bom, muito baixo. E de certa forma vale a pena você estar participando. O ruim é o prêmio garantido no décimo giro, que não vai ser uma skin, né? Vai ter que ser um prêmio aleatório. Mas vamos esperar pra ver mais informações de como que vai acontecer esse evento. Que a Muton tá fazendo de tudo pra não passar nenhuma informação em relação a esse evento, tá? Nenhuma mesmo. A maioria das coisas que a gente tá tendo aqui são especulações. E algumas coisas que players que já participaram do evento, aquele teste lá, tem, tá? É a única fonte de informações que a gente tem até hoje. Mas é isso aí, Clã. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E liga o sininho das notificações. Vou ficando por aqui. Te vejo no próximo vídeo e falou!